Estamos aqui para aliviar o coração de vocês, como os nossos já estão aliviados. Ontem eu estive visitando a minha irmã Paulinha e vi o quadro dela bacana. Eu senti uma paz, ela estava só dormindo e precisa descansar, né? E graças a Deus o laudo dela está se evoluindo, está melhorando, está bem. Eu digo aqui em nome de Jesus, ela está bem. Não se preocupe, gente, ela já saiu dessa. E vamos só aguardar agora as coisas ficarem melhor ainda para ela cantar para todos nós, né, Silvia? Agradecer também as orações a todos os nossos fãs. Muito obrigada. Eu acho que vocês estão no caminho certo. É a oração mesmo, é pedir ao nosso pai pela melhora dela. E ela já nos aliviou muito, ela está reagindo muito bem ao tratamento. Agradecer à Unimed, a toda a equipe médica, que ela está sendo muito bem assistida. Ela está reagindo muito bem, graças ao Senhor, né, Bê? Isso tudo, agradecer a todo mundo. Especialmente, muito obrigada, meus queridos, amados, abelhas, aquinos, os de alzeiros, os óleos. Muito obrigada a todos os fãs da Calcinha Preta, porque vocês estão sendo muito importantes nesse momento. Essa corrente foi maravilhosa. Essa corrente é maravilhosa, continue orando, porque está funcionando muito, né? Para toda a turma, Bélcio, você pode inclusive falar que está nos acompanhando agora a nossa audiência, fãs de vocês, né, da banda Calcinha Preta como um todo, que estão nos acompanhando. Como foi que aconteceu tudo isso? Vocês estavam em uma turnê em São Paulo, né? Aí depois disso, a Paulinha, ela teve que se ausentar, vir embora mais cedo, foi assim que aconteceu? Não, a gente fez uma turnê, semana passada em São Paulo, e depois da turnê a gente fez alguns programas, né? E a gente estava fazendo um programa Podpar, que é um podcast bem conhecido, e ela estava só com náuseas, normal, né? E a gente até brincou, ah, a Paulinha está grávida, todo mundo brincando, ela, ah, Deus te ouça, que ela quer muito ser mãe, né? Então, assim, zero quadro, assim, a gente jamais iria perceber nada. Aí a gente veio embora, de São Paulo para cá, ela ficou, no outro dia voltou, aí continuou sentindo náuseas, aí quando veio no médico, foi que constatou que ela precisava ser internada, mas graças a Deus, como os meninos falaram, para tranquilizar os fãs, é um quadro reversível, né? Reversível é quando tem cura, né? A gente está tratando, está sendo muito bem assistida. Queremos, mais uma vez, enaltecer a todos os profissionais que não medem esforços, né? Para estar acalmando a gente, porque a gente é a segunda família. Sim. Tem a família dela e a gente que está na estrada se torna uma família, né? Agradecer a toda a família, a Calcinha Preta, que também está aqui diariamente, o Muzensa, a Milena, né? O nosso empresário. Ao Diasis, ao nosso produtor, o Luciano. Enfim, a todo mundo, né? Que está dando sua parcela. Toda a nossa equipe. Toda a nossa equipe, toda a nossa banda, que está com vibrações positivas, para que a nossa amiga, em breve, esteja nos palcos, formando esse quarteto maravilhoso que o Brasil ama. Eu pensei...